Meu nome é Irene Nilda, sou representante da Leatriz Semi Joias. Ser uma revendedora Leatriz é a melhor escolha que eu fiz. Por quê? A equipe é maravilhosa, temos todo o suporte, nos ajuda quando precisamos. Se precisamos de uma peça diferenciada, elas conseguem para a gente, elas fazem de tudo para que a gente possa alcançar as nossas expectativas. E trabalhando com a empresa em que a gente confia e que a gente gosta, a gente consegue, assim, chegar até o cliente e mostrar o que a gente vende com prazer, com segurança. Além de vender e ganhar o meu dinheiro, eu recebo premiações de viagens, jantares, joias. É, é maravilhoso. Sim, me sinto realmente realizada desde que a Leatriz entrou na minha vida. Vale a pena, muito a pena mesmo.